A maioria dos concursos de universidade, todo mundo sabe quem vai ganhar o concurso antes, rapaz. Não sei se é assim. É, é assim. Eu fui professor universitário. Eu fui posto pra fora da universidade, porque eu me apoio a esse tipo de coisa. Tu dava aula de quê? Dava aula de direito comercial. Interessante. Virou polícia depois. Por isso que eu sei quem é na ginás, que eu sei o Marão de Mauá, né? E aí fica chocado que eu não sei. Mas cadê também, Renatão? Temos 10 mensagens aqui, ó. Começando pelo Pedro. Renatão, quando irá lançar o curso de operações estruturadas em opções? Vai ser lançada na Blackpill? Vai. Vai ser lançada. A gente tá, mês que vem, eu tirei férias. Eu e a Alain vamos fazer um esforço gigantesco pra colocar mais treinamentos na plataforma. Vai ter treinamento de OPSEC, de operações de segurança, de como é que você mantém, como é que você vai manter um celular de casa e da rua, quais são as operações que você vai fazer, como você vai acessar as plataformas. E depois desse, a gente vai fazer um curso de realização, de realização através de operações de renda em dólar, de cash and carry, de aluguel, de stables, stables bancárias, hipercolateralizadas, até coisas que eu não faria. A gente vai mostrar como faz, pra que o cara julgue o que é melhor pra ele, não é isso? E uma dessas operações... Isso é bem legal, Renatão. Isso é bem legal mesmo. Se você entrar agora na BitMEX, em qualquer uma que tem opções, você consegue vender o direito de vender seus bitcoins a 200 mil dólares daqui a um ano, por tipo 10% do bitcoin. 5 a 10% do bitcoin. Tá ruim o negócio? Se o bitcoin bater 300, 400 mil, você perdeu metade da valorização. E se ele não chegar, você aumentou a quantidade de bitcoin. Essas são maneiras alternativas de se fazer realização, não é isso? Inclusive, tem diversas vantagens tributárias. Por exemplo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, se de fato acabar com a isenção, vai valer mais ou menos a pena fazer empréstimo colateralizado. Se eu lhe dou meu bitcoin como garantia e pego reais. Essa é a maneira de eu gastar infinitos reais sem vender nenhum bitcoin, e se eu não vendi, não teve lucro, não é isso? Isso é uma estratégia, não de evasão, mas sim é lisão fiscal, de planejamento tributário, não é isso? Esse vai ser o enfoque do curso de realização. Como consolidar a renda em dólar? Como consolidar a renda em real? Como você obter fluxo de caixa em real? Minimizando ou zerando o custo de tributação dessas operações, não é? Entendi. Cash and Carry, por exemplo, é quando você compra bitcoin presente e vende futuro. Isso tudo tu explica no site também, não é? Explica, explica tudo isso. Mas é isso. Por exemplo, se você pesquisar a Atena. A Atena chegou a pagar 28% ao ano em dólar, por exemplo. Talvez uma pessoa como você, que possa não ter estômago para ver se o patrimônio cai 20%, mas renda em dólar, até um cara como você teria interesse, não é isso? A maioria das pessoas que vão financiar o bitcoin nos próximos anos não vai ser se expondo financeiramente ao bitcoin. Vai ser se expondo financeiramente a sintéticos de bitcoin. Como o bitcoin é o colateral supremo e tem smart contracts, ele é o mecanismo mais eficiente para criar créditos de coisas, créditos de ouro, de dólar, de ações. Quem compra e vende ações vai preferir vender na Bovespa, que só funciona em dia útil, de hora útil, ou em um smart contract na internet, que nenhum juiz vai tomar dele. Ele negocia 24 horas por dia e não paga nenhum FII, nenhum boleto. Ele vai preferir negociar onde? O pessoal vai preferir ter dólar físico, ouro físico, ou um ouro da internet que você pode alugar e acessar em qualquer lugar do mundo. Pois é. Vão existir mais dólares, mais euros, mais índices, mais ações da Vale, da Petrobras, mais Ibovespa, mais Nasdaq, dentro de 10 ou 20 anos, colateralizadas em bitcoin do que da realidade. Como hoje, já existem mais derivativos, existem mais contratos de direitos do que coisas físicas nesse mundo. do valor de coisas físicas nesse mundo é menor do que futuros, por exemplo. Só para te provocar aqui, eu já sei o que você vai responder, e eu concordo, inclusive. Mas, cara, e se a internet acaba? O que acontece? Me fudi, todo o meu investimento foi para o bitcoin e eu... E aí? Se a internet acabar, você se fudeu em todos os aspectos, não é isso? Verdade. Mas é que tem uma galera que está ouvindo a gente, que vai perguntar isso, tá ligado? Então já estou te perguntando, já estou soltando logo aqui. Existem vários riscos do bitcoin deixar de existir. Inclusive de repressão, financial repression mesmo, do governo, de fato, os governos mundiais começaram a matar as pessoas que procuravam bitcoin na internet, não é isso? Reprimidos... Eu acho um pouco exagerado isso daí, sinceramente. Isso é possível, é difícil, mas é possível. O governo americano declarou guerra às drogas, e na década de 70, quem ganhou foram as drogas, não é isso? Está ganhando desde então. Os governos declararam guerra à pedofilia, conseguiram vencer os pedófilos? Olha, ainda existe, não terminou, não é? Sim, sim, mas é porque fica nascendo, né? E as drogas, venceu ou perdeu as drogas? Não, as drogas estão ganhando. Em alta, né? A maioria das cédulas de dólar, quando chega no final da vida útil delas, tem traço de cocaína, a maioria, tipo 67%, é azul, azul, quando você passa o reagente, bicho. A guerra errou, vai dizer, aqui só do seu dinheiro, cheio de droga. Jesus, o quê? Eu nem precisei pagar por ele, já veio. Não, mas traços, não é a quantidade que dá para... É isso, mas... Ou o cara usou para fazer a carreirinha, né? Isso aí, pegou com a mão e tal, usou para pesar, né? É isso, mas geralmente quando a nota chega no final, já rodou 30 anos, né? Ah, sim, sim. Ó, o Pacheco Matheus mandou aqui, ó. Vai respondendo a sua pergunta. O Bitcoin pode ser transmitido por qualquer meio de comunicação. Inclusive, se você ficar 10 anos, 5 anos na cadeia, sem acesso a nenhum meio de comunicação, ele continua na sua cabeça. No dia que você tiver acesso a comunicação, volta. Se a gente ficar sem internet 5 anos, você vai inacessível, o dinheiro fica inacessível para você 5 anos. Mas quando você voltar à internet, vai voltar igualzinho. Agora, se a gente ficar um ano sem energia elétrica, vai existir vale, Petrobras, dinheiro brasileiro? Não, eu entendo tudo isso. Por exemplo, ah, se tiver uma guerra e foder a internet. Mas aí fodeu tudo, né? Aí foda-se que eu tenho o caso. Não, e o Bitcoin vai voltar quando voltar à internet. As suas ações não vão existir mais. A moeda fiduciária, há 6 meses sem internet, não existe mais, não é isso? É. Se você for para uma cadeia há 10 anos, e você sair daqui a 10 anos, você acha que você ainda vai ter sua conta bancária, suas ações? Primeiro que o meu dinheiro vai ser totalmente corroído, né? Isso. Não, o xuxi vai distribuir suas coisas, não é isso? É, bom, não sei. A ação de alimento, sua mulher não vai atrás do seu patrimônio? O juiz, as vítimas lá que foram condenadas? Por isso aí você vai sair sem nada. É só eu não ser preso também, né? O quê? É só eu não ser preso. Pronto, se você ficar no meio do mar, se você sumir 10 anos, sua família vai declarar sua morte e gastar suas coisas ou não? Por que eu faria isso? Isso acontece ou não? Rapaz, teve um sócio, teve um co-CEO do esquema lá da FTX, né? Inclusive, muita gente acredita que a Gisele Bündchen se separou do cara porque ele perdeu dinheiro nesse esquema, né? Tá vendo? Até o cara, até o pica das galáxias perdeu grana, se lascou, não é isso? Ela nunca faria isso, não é? Isso é só uma suposição, cara. A maior parte dos erros na história da humanidade, isso é uma verdade estatística, eles advêm do excesso de confiança, não é isso? A maioria das pessoas só nasceram de excesso de confiança, não dá nada, aborta, toma um remédio depois, não é isso? É mentira isso que eu tô dizendo? Pergunte aí a qualquer mãe, a maioria dos nascimentos eles advêm de excesso de confiança, não é isso? Eu concordo que o excesso de confiança é um puta problema. Na minha casa nunca aconteceria isso, né? Já aconteceu 50 vezes, não é? Mas o quê? Mas cara, mas eu acho que faz parte da vida, é meio que o que você tá falando, tá ligado? É, mas é a humildade. O mestre manda a gente ser humilde, é admitir que tudo pode acontecer, não é isso? Exato, então assim, como você falou aí, por exemplo, o cara ficou 7 anos casado e a mulher deu o pé na bunda dele por uma razão X. É... É um risco, cara. Todo mundo tá exposto a isso. Esse cara chama Tabuco, esse cara sabia que ia dar merda. Provavelmente, né? Faltando uns 90 dias da porra estourar, ele pegou toda a grana dele, comprou um barco de dezenas de milhões de dólares, com tudo, com desalinizador, placa solar, escambau, e ninguém nunca mais viu esse cara. E o Daniel Fraga, cadê? Rapaz, os caras me procuraram. Os caras me procuraram. Então o pessoal conseguiu, inclusive, contrato com a mãe e com os irmãos de Daniel Fraga pra gravar na casa dele. Na casa de Daniel Fraga. Inclusive, eu falei pro cara, bicho, melhor do que Daniel Fraga, aí você fazia um filme de Najinarras. Que você já me falou quem é. Rapaz, o Barão de Mauá dedicou, tipo, 10 anos da vida dele pra fazer um livro, Exposição a Credores. É uma peça básica de qualquer pessoa que tenha um entendimento de direito comercial. Se você quiser entender o código comercial do imperial, se você quiser entender a história do Brasil, você tem que ler, ele inclusive demonstra, olha, eu seria 100 vezes mais rico, eu tirei dinheiro do meu bolso, sem obrigação pra honrar minhas. Ele mostrou, inclusive, sistematicamente, como ele agiu na lei, já naquela época que o Brasil era centenas de vezes mais moralizado que agora, por arbítrio político, lobby e tudo mais, ele foi roubado, militância judiciária, tudo isso já existia no século XIX. Ele demonstra, inclusive, o nome dos juízes, promotor, quem pagou quem, quanto. Exposição de credores do Barão de Mauá. Essa era a hora do Najinarras fazer a Exposição de Credores do Najinarras. O cara quebrou a bolsa do Rio. Ele, hoje em dia, tem uma reputação que não é das melhores. Agora, se a história dele fosse contada num filme, bicho, era um cara que tinha que procurar, ver esses caras do Brasil Paralelo, esse cara, como é o nome do cara que tá fazendo o filme de Daniel Fraga. Inclusive, a história dele, inclusive, podia contar a história, não apenas dele, mas de pessoas como o Monarque, que descendem aí dos libaneses, né? O Imperador Dom Pedro II foi convidar essas pessoas pra vir pra cá, né? Em um lugar que era majoritariamente cristão e, hoje em dia, só tem muçulmano. Ele podia, inclusive, começar o filme contando essa história, mostrando a imagem de Dom Pedro, levando a mensagem lá. Eu acho que ia ser um negócio que ia bombar, né, não? De dar a história do Brasil. O filme do Daniel Fraga. Pau no cu do filme do Daniel Fraga. Não, o filme do Daniel Fraga é um filme porreta. O problema é que Daniel Fraga não vai pagar pra fazer filme dele. Najinarras tem um monte de ação aí no STF, no STJ, que a opinião popular interfere em decisão judicial. É, com certeza. A maioria das pessoas acharem que ele é um especulador, que ele é um cara negativo, que é um vagabundo, interfere na decisão judicial. Se tivesse um filme que milhões de pessoas vêm e achasse que o cara foi um grande empreendedor injustiçado, interfere ou não interfere? Total, interfere. Esse cara pagaria pra ter um filme desse ou não? Tá, aí a dica, hein, família. Vamos fazer esse filme desse cara aí, ó. Rapaz, e podia aproveitar esse filme e contar não só a história da família deles, mas como essa raça veio parar aqui, não é isso? Aí você vai ver que nem a maioria das pessoas que vieram pro Brasil não é porque queriam, não. Se eles tivessem ficado lá agora, tivessem lá no Líbano no Hezbollah agora, como é que tava pra eles lá, hein? Tá, pior. Pois é. As pessoas vieram porque quiseram ou porque não tinha jeito, né? É. Teve cota pra essa galera? Teve cota pra essa galera? Cara, a gente tá muitos anos evoluindo como sociedade, Renato. E como é que faz pra saber quantos por cento do cara é negro? Tudo bem, isso daí é um argumento que é, que assim, de fato... Pior do que isso é existiram senhores de escravos negros, eu posso lhe dar 20 exemplos, tem centenas documentados, e existiram milhares de escravos brancos. Você acha justo o bisneto do escravo branco perder a vaga pro bisneto do seu senhor de escravo negro? Tá, mas porra... Isso acontece indireto, mas qual que... É a regra, isso é a regra. Mas essa amostragem aí, ela nem é honesta, eu acho, porque assim, se a gente for pensar que a maioria, tipo, é esmagadora a maioria dos escravos brancos A esmagadora maioria dos comunistas, das pessoas que beneficiam de leis injustas, são a máfia, são a patota. Não disseram agora que o cara do STF, que é negro, um cara que é descendente de pessoas que receberam prêmios imperiais por exterminar quilombo? O cara do STF com o nome do cara? Não, agora é o quarto, é o quinto ministro do STF negro. Porra, negro aonde, rapaz, que aquele cara é negro? Os antastrais do cara não recebeu prêmio por exterminar índio e quilombo? Não aconteceu isso? Pelo menos é o que estão dizendo na internet. Pois é, agora qualquer um que tiver um por cento... Não, eu sou negro, né? Ser negro ou branco pro tribunal racial militante, é uma questão política e não genética nem de característica física, bicho. Esses exemplos aí tem direto. Um cara que você olha claramente que o cara tem característica de negro, não, ele é branco, é bolsonarista, tem que se fuder. E um cara que não tem nenhuma característica de negro, não, ele é negro, o cara tá com a roupa do PT, não é isso? Quem vai julgar é o tribunal, ele vai julgar o quê? As instituições, as universidades hoje, elas são instituições baseadas na legalidade ou na mentira e na militância? Pois é. A maioria dos concursos de universidade, todo mundo sabe quem vai ganhar o concurso antes, rapaz. Não sei se é assim. É, é assim. Eu fui professor universitário, eu fui posto pra fora da universidade porque eu me apoio a esse tipo de coisa. Tu dava aula de quê? Dava aula de direito comercial. Interessante. Virou polícia depois. Por isso que eu sei quem é na ginarras, que eu sei o marão de malar, E aí fica chocado que eu não sei. Vai se cadê também, Renatão. Eu vou...